Música Olá pessoal, Marcão do Castelo, Plataforma Decadentes, hoje em Montes Claros para falar do projeto do América, do vôlei do América. A gente está aqui com o André Sousa para falar desse projeto, como é que foi essa parceria. E aí André, conta um pouco desse projeto e agradecer a receptividade com o Decadentes. Com certeza, o Decadentes tem essa veiculação aí em Belo Horizonte com a torcedora do América, é claro importante agora falar um pouquinho do vôlei, né? Esse novo produto aí em 2019 com a marca América, que nós vamos buscar assim ser uma das grandes forças no mercado do vôleibol. É uma marca interessante, um clube centenário com muita história, com muita paixão e agora com o vôlei nessa parceria com a equipe aqui sediada em Montes Claros, mas claro que vai ter suas atividades também na capital e em outros estados que são os jogos da Superliga. Exatamente. E a gente queria saber um pouco como é que está a performance do América vôlei no Campeonato Mineiro. A gente sabe que está disputando cabeça a cabeça com times mais tradicionais, vamos dizer assim, do vôlei mineiro e brasileiro também. Não, o resultado nosso, graças a Deus, está muito positivo. Tivemos aí, em sete jogos, cinco vitórias. Estamos aí na vice-liderança da competição. Teremos as finais aí no início de novembro e vamos buscar essa vaga na final. A ideia tem dez anos, se eu não me engano, que só Minas e Sada fazem a final. A gente quebrar a última equipe, jogar uma final do mineiro foi a equipe de Montes Claros, que jogou a final e foi campeã mineiro ainda em 2009. Mas a gente vai buscar com esse novo momento aí, com essa camisa forte que é do América, ter esse título aí, buscar, né? Tem que trabalhar muito, eu acho que o nosso grupo é um grupo jovem, com alguns até de experiência, tivemos algumas aquisições agora importantes aí para reforçar a equipe, mas vamos fortes aí no Campeonato Mineiro e preparando também para a Superliga, que é a grande competição que a gente disputa esse ano. Que bom. E a torcida do América está querendo comprar as camisas do América Vôlei. Eu tenho o privilégio de vir a Montes Claros aqui todo mês e comprei inclusive a camisa do América Vôlei. Quem quiser comprar a camisa, como é que pode ser feita essa compra? A gente está vendo agora de mandar uma remessa lá para a loja do América, lá no Boulevard. Eu acho que é importante o torcedor. Nós fizemos um layout um pouquinho diferente, até para as pessoas identificarem o perfil da camisa, que é o produto do vôleibol. Mas lembrando, claro, a essência, as cores, a marca do América. Mas eu acho que nos próximos 10 dias já vai ter uma remessa lá em Belo Horizonte, na loja do América, para que seja possível essa aquisição. Ótimo. E fiquei sabendo também do canal que vocês têm do vôlei. Seria interessante divulgar para a nação americana. A gente está criando alguns conteúdos, fazendo estruturação para publicar esse canal aí, mas logo vai estar divulgando e mostrando o nosso dia a dia, a nossa rotina, o perfil dos atletas, a história de cada atleta que está aqui. E, claro, todo o trabalho desenvolvido para que cheguemos aos jogos com a maior força possível. Então, logo, logo vai ter esse canal aí mostrando o nosso dia a dia, que o foco é esse. Levar a conhecimento do torcedor americano, o dia a dia dessa equipe de vôleibol. E volto a falar, nós temos uma meta audaciosa com essa equipe do América, que em poucos anos aí, são as maiores forças do vôleibol nacional. Então, pode ter certeza que a gente está trabalhando muito para que isso seja efetivado e logo dando orgulho aí a massa americana. É isso aí. Inclusive, a torcida do América, quem segue a plataforma Decadentes, são os próximos jogos aí do América Vôlei para comparecer às torcidas organizadas do América e o público em geral que gosta de vôlei, né? Claro, claro. Dá um presente aí, viu, Decadentes, canal Decadentes. E os ingressos para assistir os jogos. Nós jogaremos agora no Riacho, em contagem, dia 23 e 24, dia 23 contra a equipe do Lavras e no dia 24 contra o Cruzeiro. Então, é um jogo bacana de assistir, é um clássico mineiro, duas camisas do futebol se enfrentando no vôleibol. Então, na próxima semana, já tem esses jogos aí e convidar o torcedor americano que prestigie a equipe, vai ser o primeiro momento de contato da equipe após essa fusão em Belo Horizonte, na região metropolitana. Então, é importante que os torcedores prestigiem lá e vai criar umas ferramentas aí de sorteio de ingressos via Decadentes, criar uma torcida, chamar as torcidas organizadas que participem conosco lá, que vai ser muito importante. Beleza, André. Agradecer a oportunidade para conhecer esses projetos do América. A cidade de Montes Claros também abraçou a equipe. O pessoal do Decadentes, que segue as nossas plataformas, Instagram, Twitter, Decadentes AMG, os programas do Spotify. Vamos torcer para o América no futebol, o futebol salão, o América Locomotiva e agora o América Vôlei. Beleza? Aquele abraço, Marcão do Castelo, acredita, América!